Aaaaaah... Uou... Eu senti um lag ali atrás, mas... Eu tive um sonho louco! Você estava roncando igual uma tempestade a noite toda, Nate! Eu estava? Eu não sabia que eu roncava... Pera! Por que você ainda está aqui? Então... Não foi tudo um sonho? Com certeza não foi! E eu tenho que estar ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias na semana! Parece que eu não tenho escolha... Ah, não! Era suposto eu me encontrar com a Katie hoje! Bem, eu acho que é importante humanos passarem tempo com os outros... Então, onde iremos nos encontrar com a Katie? Você vai também? Ah, bem... Nós vamos nos encontrar no parque! Ótimo! Vamos indo! É, eu tenho que me trocar antes, Whisper! Ok! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch! Cara, eu queria muito falar isso! Eu sei que não está no contexto porque não é o início do episódio, mas é muito legal falar isso! Enfim, mãe, eu estou indo lá para o parque, ok? Ah, você está saindo, Nate! Sim! Eu estou indo encontrar com a Katie! Ok! Diga à Katie que eu disse oi! E... Olhe para os dois lados quando a gente atravessa a rua! E não se metem em perigo! Também não volte muito tarde para casa! Divirta-se! É difícil me divertir com tantas regras, mas entendi! Valeu, mãe! Uh, ok! Já estamos sendo introduzidos a isso! Ok! Essa é uma parte muito legal do jogo que eu estou louco para fazer! Eu vou deixar para alguns episódios daqui para frente, porque são as quests e favores, traduzindo ao pé da letra, que nós podemos fazer! E, cara, isso torna o universo de Yokai muito maior, muito mais divertido! E eu estou louco para poder ajudar a população e tudo mais! É muito maneirinho as quests, as side quests e tudo mais! Então, antes... Eu vou encontrar algum outro Yokai aqui com vocês do Lama... Ah, não! É ele, né? É ele! Não estou muito interessado em você, cara! Bom, vamos nos encontrar com a Katie, então! Yeah! Antes... Não... Né? Vai ser outro do... Não, não tem nada aqui dessa vez! Tudo bem! Desculpa, Katie! Eu vou me atrasar um pouquinho porque eu fiquei olhando para carros! Oh, shit! Eu não... Fuck! Eu não tinha olhado para os dois lados antes de atravessar a rua! Não façam isso, pessoal! Ah! Oi, Nate! Qual o problema, Katie? Você está bem? Não! Eu... Me meti numa briga horrível mais cedo! Eu acabei falando um monte de coisa que eu achava da minha amiga e acabei estressando ela! Eu não sei como isso saiu de mim! Eu não conseguia parar! Ah! Eu queria poder retirar tudo o que eu disse! Lamento! Como que está sua amiga agora? Eu acho que ela está lá em frente ao rio! Eu deveria pedir desculpas a ela! Desculpa, Nate! Eu sei que planejamos coisas para hoje! Não se preocupa! Vá arrumar as coisas e nós podemos sair qualquer outro dia! É! Vai lá, Katie! Nate, para de olhar para a bunda dela! O que?! O que?! Eu vou esperar! Ela tem 8 anos! Qual o seu problema, cara?! A Katie não é de ficar para baixo! Eu queria ajudá-la de alguma maneira! Hum! Quer saber? Tem cheiro de Yokai aí! Você acha que o Yokai está fazendo a Katie e a amiga dela brigarem? Talvez! Chame isso de minha intuição, Yokai! Se for verdade, nós temos que dar o jeito de ajudar a Katie! Porque nós vamos ao rio e ver se podemos ajudá-la! Ok! Vamos lá, Whisper! Cara! Hum! Eu não sei se eu deveria comentar mais sobre o que acabou de acontecer, mas... Bom! Vamos ter uma longa viagem agora! Porque o rio é um lugar longe! Essa cidade, ela é enorme! Ahn... Tá! Vai demorar pouco, né? Relativamente! É um jogo ainda assim! É um jogo 3DS! Mas antes... Ahn... Vou atravessar a faixa de pedestres! Que o pessoal faça isso sempre! Tá! Apenas atravesse durante... É... O período que o sinal está fechado e tem faixa de pedestres! Enfim! O que eu gosto muito da cidade de Yokai... Watch! É que... Ela é simplesmente cheia de vida, cara! Eu posso... Fazer missões e... Favores do pessoal... Ahnão! Eu sou outro... Eu não estou muito interessado nele! Ó! Estamos chegando perto da Katie! Como eu ia dizendo... É... Basicamente isso! A cidade é cheia de vida! Tem muitas quests pra fazer! Só de quests e... Vamos lá, Katie! Qual o problema? Ai... Isso é tão... Estranho! Eu não acredito que eu disse todas aquelas coisas! É como se eu não quisesse ter dito! É... É... Como se eu não pudesse me controlar! Como se minha boca estivesse se movendo sozinha! Hum... Sim! Ah! O defeito geralmente está estranho aqui! Nate! Olha pra que ele estuda de Beli! Você pode ver que ele está inspiritado! Deve ter um Yokai por perto! Procure pelar com seus Yokai Lens! Ok! Eu sinto muito pelo termo inspiritado, mas é o termo... Traduzido e eu quero manter a tradução oficial em algumas partes! Se está legal! Cadê esse Yokai? Ah! E aí? Quem é você? Não estou te reconhecendo daqui de longe! Ah! Pera! Não! Acho que eu sei exatamente quem é! Tattletail! Cara! Essa... Eu tenho um ódio... Profundo por esse Yokai! Ela é muito chata! Tattletail! 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 Eu não vou traduzir nada do que ela está falando ali embaixo! Tá? Tem a tradução do Tattletail! Mas enfim... Ah... Esse é o Yokai que fez a Kayle lutar com a amiga... Brigar com a amiga dela? Eu diria que sim! Essa é a Tattletail! Ela faz as pessoas tagarelarem... Tagarelarem... Tagarelarem! Por tudo que passa pela mente delas! Então... É por isso que a Kayle não podia controlar o que ela estava dizendo! Cuidado, Nate! Ela está olhando para você como se você fosse o próximo alvo! Tattletail! 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 Ai, meu Deus! Holy shit! Ela pulou mesmo em mim! Ah! Tira isso da minha cabeça! Ai, meu Deus do céu! Não! Eu fui espiritado! Ai, cara! Agora eu tenho que lidar com outro Yokai chato! Como se o Whisper me seguindo o tempo todo já não fosse o suficiente! Oxe! Eu não me vi, eu estou dizendo essas coisas! Eu mal vejo a hora de poder terminar com tudo isso e ir para casa jogar videogames! É, eu também! Isso não foi nada legal, Nate! Desculpa, Whisper! Tattletail! Tattletail! Parece que a Tattletail já está cansada de você, Nate! Significa que ela vai se tornar minha amiga, então... Tattletail! Eu acho que isso é um sim da Tattletail! Ah, mas que bom, cara! No anime ela é muito chata! Tattletail! 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 E esse Yokai! Ele que no jogo... Seu nome... Eu acredito que ele seja um pouquinho mais legal, mas... Quer saber? É a sua culpa pela qual a Katie se meteu naquela briga! Você precisa dar um jeito de ajudá-la a resolver as coisas! Tjacketail! Tjacketail! É, ela parece ser muito mais legal aqui! Mas no anime ela é um pé no saco... Enfim... Eu acho que eu faço muitas comparações a animes aqui. Não foi a primeira vez. E Viu do Fujou também, eu comparava o tempo todo. Mas, hey, Katie. Eu encontrei um... Eu encontrei um jeito de te ajudar. Ah, Saturday Night? É sério? Sim, eu acho que tem uma coisa perfeita pra fazer você arrumar suas coisas com sua amiga. Bem, eu quero pedir desculpas, mas... Eu estou preocupada agora. Eu queria poder dizer tudo o que está na minha mente como foi mais cedo. Mas com meus pensamentos diferentes. Oh. Ok, TeraTel. É a sua vez. Pode espiritar aquele como você fez mais cedo. Tchau, Sara. Ela disse que sim. Sara, me desculpa pelo que aconteceu mais cedo. Eu disse coisas horríveis que não foi o que eu quis dizer. Você pode me perdoar. Lamento também. Eu não deveria ficar tão triste. Oh, elas voltaram a ser amigas. Que legal, pessoal. Amizade. Parece que elas voltaram a fazer as pazes. Ah, doce amizade. Boas amigos são difíceis de se encontrarem. Impossíveis de se esquecer. Tchau, Tchau, Tchau. Elas nunca teriam brigado pra começo de conversa se não fosse você, TeraTel. Mas... Estou feliz que podemos resolver tudo. Oh, ficou mais escuro agora. O sol está se pondo. A TeraTel parece que ainda tem um pouco de energia sobrando. Tchau, Tchau. Hum? Hum, talvez mais tarde. Sabe, eu estou sentindo uma forte energia vindo da cidade hoje. Tchau, 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 Tchau. O quê? Você viu um homem de negócios saindo da escola? E ele estava murmurando alguma coisa sobre quebrar os quatro selos da cidade? Tchau, 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 Tchau. Então... Você ficou energizada, de repente, e se sentiu obrigada a inspirar alguém? Tchau. Cara, eu não consigo não me odiar Enquanto eu estou dublando ela, mas Sabe o que eu estou pensando, Nate? Eu acho que não gosto nem um pouco De toda essa conversa sobre quebrar os selos Eu aposto que esses selos tem alguma coisa a ver Com a energia repentina Que a Terotel recebeu Por que não vamos atrás Daquele homem de negócios e falamos com ele? Estou sentindo uma energia Muito forte nos guiando para o posto de correio Vamos investigar Bem, já está um pouco tarde Eu tenho que voltar para casa Ah, certo Você tem paz Bem, vamos não nos preocupar com isso, então É sempre bom ir para casa Quando o relógio diz que está ficando tarde Nós podemos seguir esse homem de negócios amanhã Parece bom para mim Ok, então Vamos voltar para casa agora Eu espero É Já vamos dormir O sol acabou de se pôr, Nate What the fuck? Tá legal Talvez o tempo tenha se passado um pouco mais Do que eu esperava Mas Essa transição de dias é muito legalzinha E What the fuck? Por que está tudo tão escuro? Você dormiu bem, Nate? Sim Valeu Eu ainda estou me acostumando a ver você logo que eu não acordo Agora não é hora para conversarmos Está chovendo lá fora, mas nós temos muito o que fazer Vamos nos apressar e encontrar aquele homem de negócios que a Terotel nos contou Certo É por isso que está escuro Então Nublado Eu não sei A minha garganta está morrendo Acho que vocês estão percebendo isso Mas Não Eu vou ter que produzir conteúdos diários Com muita qualidade para você Caraca, está realmente muito escuro, cara Mãe, eu vou sair, tá? Está na chuva Eu prometo que eu vou olhar para os dois lados e tudo mais Então Me espera Eu vou voltar Se eu perder um braço, não se preocupa É, eu tive que dizer isso Depois que veio essa capa de chuva E um garotinho saindo na chuva Desculpa por ter te parado, moço Eu não quero nada com você Bom Se eu fosse um cara de negócios, onde eu estaria? Eu com certeza estaria Aqui nesse arbusto Não, não tem nada aqui Eu queria que o meu yokai watch funcionasse Eu acho que ele funciona De certo jeito Não sei se ele funcionou na chuva, para falar a verdade Mas Vamos logo para aquele cara de negócios Que deve estar bem aqui na esquerda Oxi, eu estou atravessando toda a rua Isso é muito errado, pessoal Calma, calma Eu vou fazer isso de certo Faça isso do jeito certo, crianças Esperem na faixa Agora vocês podem atravessar Aham Oi, Jibany E aí, corre, cara Para batalhar um caminhão Você precisa sempre estar bem alimentado Nate Se lembre disso Sempre que for entrar em uma batalha Pode deixar, Jibany Ah, cara Ele é tão fofo E aqui está o cara Oh, não Aqui é a loja Aqui está o cara Apenas mais algumas coisinhas aqui E outras aqui E... Ótimo Ah... Nate Eu estou recebendo uma hora muito forte deste cara O que você está sentindo? Eu acho que este cara é o que a Telotel... Ah... Nos contou Telotel Para o que vocês estão olhando, crianças? Ah... Com licença, senhor Estão perdidas, não é? Eu estou ocupado com a... Coisas de... Gente grande Esse cara é muito suspeito para mim Algo muito ruim está vindo dele Estamos na sua cola, seu sabichão Vá, Telotel Faça o seu trabalho Telotel Oh Ok, muito obrigado Telotel Era isso que você tinha que ter feito desde o início Ha, 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 ha Quando eles fazerem os selos dessa cidade Eu serei o yokai mais forte e vivo Em breve Eu não vou mais precisar da pele dos humanos Para poder proteger a minha própria forma Eu irei absorver toda a energia E fazer deste mundo meu Ok Eu não entendo muito de culturas alternativas Mas eu não acho que esse cara seja normal Ha, ha, ha É, eu acho que também não, Nate Espera, o quê? O que eu estou dizendo? Por quê? Eu acabei de tagalhar todos os meus planos secretos É, eu acho que eles não são mais secretos É, já que eu não posso apagar suas memórias Eu vou ter que acabar com vocês Oh, what the fuck A gente já vai lutar? Sério? Holy shit Ok, eu não faço a menor ideia de qual é desse yokai mais Eu estou aprendendo mais uma coisa aqui Eu posso pegar itens Ou dinheiro, ou experiência, no caso Durante a batalha Ok, isso é ótimo Então É, é Eu não acho que eu vou poder fazer amizade com esse cara Ele realmente não quer ser nosso amigo Ele está, na verdade, como foco de mini boss Então não vai adiantar de nada Agora Fuck, o Zulama já foi em Hered Agora, Keren, é com você Vai, gira, por favor, cara Eu Vamos lá Keren Você está com... Ah, tá Ok, eu achei que ele estivesse debilitado Mas enfim Cortada de cigarro Olha só Para esse dano Que absurdo, cara Vamos lá De banha Eu confio em você Estou de foco nele agora Oh, ok Peguei o item Não sei o que ele faz, mas Quase morrendo, cara Vai Eu sou nenhum de dano nele É sério Vamos lá Falta pouco Falta pouco De banha Ai, meu Deus Eu não consigo Eu simplesmente não consigo Eu venci a batalha sem usar o seu ultimo estilo de banha Eu fiquei um século Ele tentando usar sem falar para vocês Para vocês não perceberem Mas Ah Complicado Eu estou um pouco sem ar Mas eu acho que é normal ficar sem ar Durante as noções Principalmente em batalhas Galvão Bueno Que me aguarde Enfim Nós demos um jeito Em um dos Yokais Eu não acredito Que fui derrotado por um garoto Mas você foi Estatário demais, garoto Os meus aliados Já estão indo Para o centro comunitário E para o banco Ah Por que eu estou Descontrando tudo isso Valeu Eu acho Não importa Você jamais irá proteger os quatro selos Esse mundo será meu Ah Ok Bem Agora Isso é algo que você não se vê Todo dia Agora isso faz sentido Mas Porque a sociedade está cheia Com uma aura poderosa Esses quatro selos Podem significar Os locais De grande poder Aquele yokai Que estava querendo Desfazer os selos E roubar para eles Deve ser isso que ele queria A realidade dos humanos A realidade dos humanos E dos yokais Irá colidir Será um completo caos É sério? Caos tipo Cães e gatos Cantando num show clássico What? Bem Talvez não esse tipo de caos Mas É o mesmo nível Nate Nós temos que consertar Os quatro selos Antes dos yokais Vamos nessa Então Como que nós vamos fazer isso? Ok Nós liberamos também agora Um método de equipamentos Então Eu posso arranjar Uns equipamentos legais Para pôr nos meus yokais É Eu estou muito ansioso Para poder fazer essa missão Porque ela é de longe A mais legal Até agora No início do yokai watch E vai ser nela Que nós vamos enfrentar O nosso primeiro boss Então É isso Eu posso terminar Esse vídeo por aqui Então Eu vejo vocês No próximo episódio De yokai watch Onde iremos impedir Dos yokais Destruírem os selos Da cidade E lutar Contra o nosso Primeiro boss Onde iremos Onde iremos Onde iremos Obrigado.